Ainda falando da cidade de Rolândia, um adolescente foi apreendido agora à tarde também, acusado de tráfico. Cada saquinho desse é chamado de PC. Dentro dele, várias embalagens com pedras de craque. Tudo isso foi apreendido com um adolescente de 17 anos, preso por policiais militares da cidade de Rolândia. Soldado Bacaroglu, como é que vocês conseguiram a apreensão dessa droga e desse adolescente? Na verdade, nós estávamos realizando ali um patrulhamento próximo ali ao conjunto Manuel Miller, aqui na cidade de Rolândia. Quando nós nos deparamos com um adolescente de aproximadamente 17 anos, o qual a avistar viatura arremessou alguma coisa no intuito de fugir da abordagem. Nós avançamos alguns metros, realizamos a abordagem desse e próximo ao local onde ele tinha atirado, nós encontramos esses cinco PCs contendo aproximadamente 40 pedras de craque cada um, totalizando 200 pedras de craque. A quanto era vendido cada pedra de craque dessa? Segundo nós interpelamos o menor, ele veio nos relatar que cada pedra dessa ele comercializa a 10 reais a unidade e que ele estava fazendo isto por conta de uma ameaça de morte que ele vinha sofrendo no bairro próximo onde ele mora ali. Ele obteria cerca de 2 mil reais com esses PCs? Exatamente, cerca de 2 mil reais através dessa venda desses entorpecentes. Esse adolescente já é conhecido da polícia, já tem passagens? Já tem passagens. Tem passagem e fica de novo pelo crime de tráfico, né?